Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos, o meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do pregão, dia 5 de março de 2015, quinta-feira. Iniciando o estudo pelo gráfico diário de Bovespa, e Bovespa opera com o High Low vendido, médias com inclinação negativa, testando um suporte na faixa dos 50.490, que é um fundo anterior. Forma um candle de dúvida nessa região. Hoje caiu 0,2%, fechando os 50.366 pontos. Petro, a gente vê aqui um triângulo de indecisão, a gente vê aqui topos descendentes, fundos ascendentes. A gente tem que ver para que lado vai romper. No dia, subiu 0,76%, fechando aos 9,28. Opera com o High Low vendido, médias com viés baixista. Vale caiu forte no dia, olha só, 4,08%, fechando aos 16,94. Está chegando em uma região de teste, ainda um suporte. Se você ver aqui nessa região, lá atrás a gente teve uma abertura de gap lá nos 16,91. Itaú Unibanco disparou venda pelo High Low, média móvel exponencial de 5,00, com inclinação negativa. Chegou a testar o suporte dos 35,60. No dia, caiu 0,88%, fechando aos 35,96. Banco do Brasil formou aqui o Pinóquio Bar. No dia, subiu 0,45%, fechando aos 22,54. Opera com o High Low vendido, disparou venda pelo cruzamento de médias. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando, desejando a todos bons trades. Lembrando que para vencer na Bolsa é importante operar com controle de risco. Money Management Stops. Queria aí mandar um abraço aí para os homenageados do dia. O aniversariante, o Osney da Equipe Trader. Outro cara que faz um trabalho muito bacana na Bolsa de Valores. Muito respeitado. Parabéns aí, Osney, pelo seu aniversário. Para o Ricardo Trader. Para o Silvio Ferraioli, meu colega aí que trabalhou comigo aí na GM. Abraços aí, Silvio. Outro colega aí da GM, o Ricardo Barros. Abraços aí, Ricardo. E também para o Fernando Penasso. É isso aí, pessoal. Vamos finalizando, desejando a todos bons trades. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.